Fala pessoal, meu nome é Leonardo da loja Smart Cell e hoje o meu papo é com você que é lojista. Eu venho trazer para vocês um box da máquina de cortar película da Tuoli, modelo TL518. Essa máquina tem pouco conteúdo dela na internet, então até por isso eu resolvi trazer esse vídeo. Essa máquina eu resolvi comprar ela porque ela foi até indicação de um amigo meu que chama Wesley da Web Acessórios. Ele já tem utilizado essa máquina por um tempo e ele me deu um feedback super positivo dela. Mas antes de abrir a caixa eu quero falar para vocês por que eu resolvi comprar uma máquina dessa. Em primeiro lugar, claro, para não perder venda de película. Tem entrado aí vários smartphones no mercado, por exemplo, a Realme, Infinix, Nokia e sempre chega algum cliente aqui com esses smartphones. E eu trabalho com as películas 3D que a gente tem que fazer um estoque grande e nem sempre a gente tem película para esses tipos de smartphone. Mas antes de decidir comprar essa máquina eu fiquei muito receioso e ainda estou. porque é um investimento alto e a gente não sabe se vai ter saída, se não vai, porque a película dessa máquina é mais cara. Você tem que acabar vendendo ela aí entre 50 e 60 reais. Aqui na minha cidade, aqui no shopping, eles pedem 120, 100 reais nessa película. Então eu fiquei me perguntando, será que uma máquina dessa no bairro, minha loja é uma loja de bairro, será que vai ter saída? Eu acabei resolvendo arriscar comprar essa máquina, porque além da indicação que eu tive, essa máquina não foi tão cara quanto as outras que eu estava pesquisando, que estava tudo em torno de 5 mil reais. Vamos falar então sobre essa máquina. Eu paguei nela 2.900 em São Paulo. No AliExpress você encontra essa máquina mais barata, porém a gente sabe como é que está sendo hoje em dia comprar no AliExpress, estão taxando tudo. Então eu resolvi comprar em São Paulo mesmo. Essa máquina é desbloqueada, ela corta película de até 11 polegadas. Então por isso que eu resolvi apostar nessa máquina, porque ela não é tão cara em vista das outras e ela tem muitos benefícios. Eu vou deixar na descrição aí o contato do vendedor que eu comprei. E agora já vamos abrir a caixa para a gente conhecer a máquina. A gente já pode ver o modelo dela aqui, NETL 518, da marca Tuoli. Aqui já está a máquina, a máquina bem pesada, né? Aqui é o display para você fazer os cortes. Aqui é para te precisar de trocar aquela agulha que faz o corte da película. Ela é bem bacana. Agora vamos ver o que vem dentro dessa caixa. O que vem de acessório aqui é o manual. Parece que aqui realmente é só o manual. Deixa eu abrir para ver. Não, não é manual. Aqui é a película. A máquina veio com cinco películas e uma outra película para poder imprimir, para poder fazer personalizada a traseira do smartphone. Bem legal. Vem também um cabo de energia, vem também uma espátula para poder aplicar a película. Ela é bem grande, então dá para aplicar a película tanto em smartphone quanto tablet. Vem também aqui, parece que é duas agulhas. Isso aqui deve ser, porque isso aqui é que faz o corte da película. E vem também essa manta. Ela é bem emborrachada. É bom que ela não desliza em cima do balcão. Vamos ligar ela aqui pela primeira vez. Engraçado, pessoal, que ela não veio manual não, viu? O chinês te entregou a máquina e falou assim, ó, se vira. Se vira nos 30. Então ela está iniciando aqui. Vamos fazer o primeiro corte nela aqui. Eu nunca instalei uma película dessa, hein? Eu notei que ela já veio com a agulha já, viu? Então aquelas agulhas que eu mostrei para vocês é reserva mesmo. Ela está atualizando os dados aqui, provavelmente é atualizando, né? A primeira vez que liga é ela atualizando a lista de cortes, entre outras informações. Pessoal, eu encontrei aqui a película do meu telefone. Eu estou em dúvida aqui, ó. Front full, front shell. Eu vou tentar, vou ir nessa aqui primeiro. Começar a cortar. Já coloquei a película dentro da máquina. Ela já está cortando. Vamos ver como vai ser, se vai ficar legal. Depois eu vou aplicar e deixo aí nos comentários aí como que ficou. Já cortou? Não, então foi muito rápido. Então aqui, película cortada. Agora é aprender a instalar, né? Então esse foi o unbox da máquina que corta a película da Tuoli. Em breve eu pretendo fazer um vídeo mostrando melhor o funcionamento dela e também para dar o feedback se realmente a máquina é boa, se as películas estão tendo saída aqui na minha loja ou não. Então já te adianto, se inscreva no canal para você não perder o próximo vídeo. Espero também que você tenha gostado do vídeo. Se você tem uma máquina que corta película ou se você pretende comprar uma máquina dessa, comenta aí. Vamos trocar essas ideias ali nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu por ter assistido e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho